Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao nosso canal, bem-vindos ao nosso vídeo de hoje. Se você ainda não me conhece, tá chegando pela primeira vez aqui no canal. Prazer, eu sou André Ponte, sou lá do site Coluna da TV. Sejam muito bem-vindos em mais um vídeo, é isso mesmo. Olha só, gente, hoje eu vou falar com vocês sobre a Fazenda 14, porque tá rolando, tá acontecendo uma roça e falsa, né? Pois é, vou contar essa história pra vocês daqui a pouquinho, mas antes, ó, eu quero dar aquele recadinho rápido que eu dou pra vocês em todo o começo de vídeo, isso mesmo. A história é a seguinte, ó, se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, assiste os nossos vídeos todos os dias, não é inscrito, ou tá chegando pela primeira vez, não é inscrito ainda, perde tempo não, é muito fácil, ó. Se inscreva aqui embaixo, ativa o sininho, dá aquele like, aquele joinha, que é muito importante pra nós, deixa de se inscrever não, porque aqui no canal tem vídeos novos, informações novas pra vocês, 24 horas por dia, aí o nosso canal não para, tem vídeos novos 24 horas por dia, tá bom, gente? Olha só. A história é o seguinte, gente, como eu falei pra vocês, tá rolando uma roça lá na Fazenda, e pela primeira vez, entre 14 edições, tá? É uma roça falsa, né? Nunca teve isso na Fazenda antes, tá? Teve no BBB, acho que três paredões, né? Ou três ou quatro paredões falsos, na Fazenda nunca teve. Claro que a Fazenda se inspirou no BBB, porque é legal, né? Ver a pessoa achando que tá sendo eliminada, mas não tá, fica vendo tudo que as pessoas estão falando, aí depois volta, né? Prometendo vingança, vê a cara do povo de Tacho, né? É muito divertido, quem acompanha a reality show, isso. Então a Fazenda criou essa roça falsa. Mas quem tá disputando essa roça falsa? Vamos recapitular, ontem tivemos a prova do fazendeiro, Pelé ganhou a prova do fazendeiro, pela primeira vez se tornou fazendeiro, né, gente? É. Pelé virou fazendeiro, vocês gostaram? Eu gostei. Teve a chance de ser fazendeiro pela primeira vez. E aí, Babi, né, que caiu no choro, né? Sentiu que vai ser eliminada, né? Entre aspas, né? Porque mal sabe ela que é uma roça falsa. Caiu no choro, Pétala também tá totalmente insegura, porque acha que a Babi vai ficar, Deolane vai ficar. É, Pétala tava insegura ontem à noite. E Deolane, né, tá confiante. Enfim, mas ficou com cara de taxa também, porque o Pelé voltou como fazendeiro, né? Ela queria que ela ou a Pétala fosse a fazendeira, né? Pois é, né? É legal ver a cara de poucos amigos delas a hora que uma pessoa volta, ou enfim, ou uma pessoa volta como fazendeiro, né, do outro grupo. Pois é, a gente tá rolando a roça falsa, como eu falei pra vocês, né? E aí estão as três aí, três mulheres disputando essa roça falsa. Ninguém vai sair, uma delas vai lá pro rancho, e aí vai escolher dois participantes pra ficarem lá com ela, vai assistir alguns momentos da sede lá, e aí depois os dois participantes vão voltar e a pessoa volta no sábado, né? Então imagina a cara deles. E vamos acompanhar nesse momento como que tá a enquete do UOL, hein? A gente sabe que a enquete do UOL, ela não é oficial, a única votação que vale é do R7. Então você quer fazer alguém ir lá pro rancho, né, ser eliminado na roça falsa, eliminado entre aspas, tem que votar no R7. Não adianta votar a enquete, mas a do UOL ela serve pra gente ter um parâmetro, uma ideia. Eu consultei outras enquetes e tá dando a mesma coisa, gente, enquete de vários outros sites. Olha só. Então quem você quer que vai pro rancho, que saia nessa roça falsa? Em primeiríssimo lugar está Babi com 52.01, tá? Deolane tá bem colada com ela, acho que menos de 4%, 3%, 46.70. Em terceiro tá a Petla com 1.28, né? Se fosse passar aí, gente, a Petla sairia com essa rejeição altíssima, né? Eu acho que seria maior que o Lucas só, mas ninguém vai sair. Então, Babi, nesse momento que a gente tá fazendo esse vídeo, 16 horas e 42 minutos, tudo indica que é ela que vai pro rancho, né? Ou a Deolane tá na sequência, né? Então pode virar? Pode virar isso até a noite, porque tem uma diferença mínima entre uma e a outra, né? Mas eu acredito que vai Babi mesmo, né? Vai ser muito divertido. Já pensou, gente, a cara da Deolane vendo a Babi voltar? Não, primeiro a gente vai ver a Deolane comemorando a saída da Babi hoje à noite. Eu tô até rindo de nervoso, gente. A cara da Deolane, da Petla da Moranguinho vendo a Babi. É que a Babi foi eliminada, mas não foi, né? E aí depois, no sábado, veio a Babi voltar, gente. Ah, mas o Brasil precisa ver isso. O Brasil precisa ver isso, né, gente? Então vamos deixar essa Babi sair nessa roça falsa, gente. Corre lá, vota no R7. Vamos torcer, né, gente? Porque o circo promete pegar fogo, promete pegar fogo, tá? Eu quero assistir de camarote. Tô cruzando os dedos pra isso acontecer. E você? Quem que você quer que saia, né? Na roça falsa, claro. Babi, Deolane ou Petla? Escreva aqui nos comentários. Quero saber a sua opinião também. Leio todos os comentários de vocês, tá bom, gente? Eu fico por aqui. Volto daqui a pouquinho com mais um vídeo aqui no nosso canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, ativa o sininho, passa aqui embaixo, dá seu like, seu joinha, pra não perder nenhum vídeo, porque todo dia tem vídeos novos, informações novas pra vocês. Deixa de se inscrever, não, pra não perder nada e ficar ligado em tudo que acontece no canal. Me segue lá no Instagram, arroba André Pontes, ó, esse que tá na tela. É desse jeito mesmo que escreve. Convido vocês também pra acessar o nosso site. Qual que é o site? Colunadatv.com. Link do site, Instagram, tá tudo aqui embaixo, ó, na descrição do vídeo. Só desceu um pouquinho, você clica, cai direto lá. Eu volto então daqui a pouquinho com mais um vídeo, hein? Fiquem ligados aí no nosso canal pra não perder. Eu tô te esperando o nosso próximo vídeo é daqui a pouquinho. Fiquem ligados aí. Até já, então.